Música De mil e duzentas triunfos, eu sou na quebra, as crentinas e ação Não tem ninguém que não olha os bico, se rebota com a nossa paçanha Pode ver que tá no pulso, pegada na glóis, tônica outra vez E isso daqui tudo é fruto do canto que eu luto pela pela fé É como uma solta, mas nunca de troca, prontura da felicidade Que o lemar dos me da louca, que nada paga nem compra a liberdade Tem que ser feito, poeta, letrista, quando nós sentimos, tu escapa é caneta e papel Horizonte, pensamento, vumaça por vento, saudade, faixa Gabriel Mas o louco no além, que olhe por nós nessa trajetória Que realmente é o trono de Deus, pros amigos meus eu desejo a vitória Pra misturar seu pai, viva a liberdade Amor é só de mãe, o restante é de passagem O pouco com ele é muito e o muito sem ele é nada Jesus que nos conduz nessa louca jornada Humildade, lealdade, só trago idade, hoje nós tá zen Espeto com a fila atrás e na sagacidade tocando as de cem Pra um futuro a menos, sem passar melhor junto da família Liberdade pros detentos que tenham respeito à mesma atonia Acredito no seu sonho, moleque, tô eu atrás dessa fartura Hoje nós tô ato com as dama, tô cheio de bacana pra nós tá Mas vai misturar seu pai, viva a liberdade Amor é só de mãe, o restante é de passagem O pouco com ele é muito e o muito sem ele é nada Jesus que nos conduz nessa louca jornada Vamos misturar seu pai, viva a liberdade Amor é só de mãe, o restante é de passagem O pouco com ele é muito e o muito sem ele é nada Jesus que nos conduz nessa louca jornada Jesus que nos conduz nessa louca jornada Acesse já e tu vai ver Murilo Azevedo, fonte do funk SP Murilo Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original